Gente, vamos falar sobre política. O prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, enviou à Câmara Municipal um pacote de medidas com o objetivo de implementar uma mini-reforma na administração de sua gestão a partir de janeiro de 2025. Vamos agora saber mais detalhes sobre este assunto? É por isso que a gente conversa ao vivo com a Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Boa terça-feira. Esse pacote de mini-reforma já foi aprovado pela Câmara Municipal? Qual a situação dele? Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa. Esse projeto ainda vai ser votado. A gente vai entender os detalhes daqui a pouquinho, mas já adianto que entre as mudanças estão a extinção de sete órgãos municipais, alterações em nomenclaturas e remanejamento de passas, como por exemplo a extinção da Sendu e Semestre para serem incorporadas em outro órgão. A gente está, como eu falei, com o relator do orçamento para 2025, ao que é ao meu lado, o vereador Gustavo de Carvalho, para a gente entender melhor essas mudanças. Bom, vereador, a proposta já tem data para ser votada. O que se coloca como prioridade? O porquê dessa reforma? É importante essa reforma. Primeiro, boa noite. É importante essa reforma. É uma reforma esperada, primeiro, porque Terezina precisa avançar. E a nossa preocupação, tanto da Comissão de Finanças, como da Casa Legislativa, de todos os vereadores, é fazer com que esse orçamento, essa peça tão importante, num momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que ela possa ser feita de uma forma muito tranquila, mas muito responsável, porque nós sabemos o impacto que essa peça orçamentária vai ter no ano seguinte. A gente vai diminuir, então, Tirei, como eu falei, Sendu e Semestre. Como é que fica a incorporação dessas passas? Acredito que todas essas mudanças são importantes. A equipe de transição, juntamente com o futuro prefeito, doutor Silvio, vem trabalhando exatamente para poder fazer com que essa estrutura de organograma da prefeitura possa ficar enxuta para que eles possam trabalhar melhor no que diz respeito ao orçamento, à redução de despesas. Isso é importante nesse momento, onde nós sabemos que, por exemplo, pastas importantes como a saúde, a educação, a assistência social, o próprio transporte público, a mobilidade urbana, são pautas muito debatidas ao longo desses anos e que a gente sabe da importância que é. Ou seja, a criação de secretarias, como a Secretaria de Segurança Pública, a extinção da Semestre, isso é incorporando ali pela Sendec e a própria Sedu, que vai também ser extinta e vai ser incorporada, na verdade, para dar mais serenidade, mais agilidade nos processos. Isso é importante para que Terezina possa avançar e quem ganha é a população da cidade de Terezina. Algumas mudanças também na gerência de mercados públicos, cemitérios, como é que fica? Isso. Isso já vem sendo debatido em pleitos anteriores. Eu acho que Terezina precisa dar uma olhada no que diz respeito à parte de assistência. E uma das coisas que foram muito batidas e que vem sendo batida é a administração dos mercados públicos, a administração dos cemitérios públicos, porque você sabe que quem procura esses serviços precisam, por exemplo, ter um serviço onde possa ser prestado de uma forma eficiência e uma forma efetivamente melhor. Os cemitérios públicos precisam também de uma atenção, visto que boa parte dessas pessoas que precisam dos cemitérios públicos são pessoas muito humildes, muito carentes e que precisam ser bem assistidas. O senhor é relator do orçamento para 2025 na Câmara. O que se coloca de prioridade, além de saúde, educação? Como é que está a lista? Eu acho que nesse momento é importante a gente frisar a problemática que nós vamos enfrentando na saúde. A saúde, ao longo desses anos, vem passando uma série de dificuldades. Boa parte, vamos dizer assim, a maior parte do orçamento para o ano que vem é da saúde, de 1 bilhão e 600 mil, e isso é importante. Como também a educação, como a previdência, enfim, é necessário que todos esses pedidos de orçamento são feitos pelos futuros secretários, que possam melhorar suas pastas, elas têm que ter essa responsabilidade dessa comissão de finanças para que a gente possa fazer isso com muita serenidade, pensando principalmente em pastas importantes como o próprio transporte público, que é uma coisa que ao longo dos anos as pessoas vêm reivindicando dessa casa legislativa, desse poder. E eu acredito que a próxima gestão tem essa consciência de saber que hoje nós temos que trabalhar olhando para frente. A eleição já passou, já acabou. A gente vai precisar de todos esses esforços, inclusive da bancada, do próprio governador, que já esteve alinhado, conversando com o Silvio, a bancada federal, estadual, enfim, dos vereadores dessa casa, para que a gente possa tratar o orçamento com muita serenidade, pensando nas pessoas na cidade de Terezinha. Vereador, como é que está a situação das contas na gestão municipal? A equipe de transição já tem algum diagnóstico, já tem algum parâmetro para 2025? Nós estamos aguardando, sempre dialogando com a equipe de transição, com uma das pessoas, é o próprio Jeová Alencar, que vem se colocando à disposição da comissão de finanças para que a gente possa pegar todas essas pequenas reformas que vão ter agora, como as nomenclaturas que vão mudar das gerências de obra, enfim, é importante esse diálogo que nós estamos tendo com a equipe de transição, para que a gente possa estar dialogando, conversando, e tão logo, a gente espera já semana que vem, a gente possa estar recebendo todos os pedidos de orçamento, todas as mudanças dessa mini-reforma, para que a gente possa colocar em votação essa mini-reforma e, posteriormente, o orçamento, que é uma peça muito importante. Perfeito, obrigada pelas informações, então, vereador. Lembrando que a gente está tratando aqui da nova gestão que entra, o prefeito eleito, Silvio Mendes, assume a partir de janeiro e já se fala aí em mini-reforma, né? Teremos muitas mudanças, nomenclaturas, pastas, prioridades e, claro, vamos estar de olho e trazendo para você aqui em primeira mão, no Conversa Franca, não é mesmo, Bia? Com toda certeza, Natália, obrigada a você, agradeço também ao nosso entrevistado pela prestatividade em dar esses esclarecimentos.